Fala galera, meu caralho, tô se vendo, ó, o Marcelino com mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar de Luvas Go. É isso mesmo, mano, Luvas Go com esse novo modelo agora, 2024, cara. Vem com algumas novidades, inclusive, a logo, mano, já é a quarta vez que a Luvas Go muda essa logomarca deles, mano. E dessa vez eu quero a opinião de vocês, o que você achou da logomarca da Luvas Go. Vou botar ela aqui pra vocês verem como ficou legal, mano, achei bem bacana dessa vez. Agora ficou nota 10, Luvas Go, olha só, um L, o V e o Go aqui na frente. Ficou bem mais bacana, né? Eles que já colocaram marcas meio que polêmicas aqui da última vez. Vamos lá, mas antes de abrir o pacotinho, antes de mostrar a Luva que veio, 2024, com lápis. Fica legal, bem bacana, já testei, já testamos aqui no canal, mas veio a modificações que bem legais que eu vou dizer pra vocês no 2024, ficou top, hein? Vem comigo, mas antes de mostrar essa Luva pra vocês aqui no canal, todos vemos que especialista em Luva, solta o vinho. Vamos lá, galera, que o pacotinho tá aqui, ó, minha mão, mano, pacotinho aberto agora na lateral, não abre mais por cima. Esse aqui é uma das modificações dessa Luvinha. Luva veio bem legal, ó, alcinha pra você guardar e tal. É um materialzinho que eu não gosto muito, esse material aqui desgasta com facilidade, né? Mas é bom sim, isso vai guardar e tal, mas pode ser um nalho, né? Acho que não, ele é bem melhor do que esse materialzinho aqui, que eu não sei o nome, como é que chama isso aqui? Eu acho que é EVA? Vê aí, eu acho que é isso mesmo. Bem, fica mais suscetível a desgaste e tal. Aí a bolsinha. Mas também vamos falar de uma Luvinha que é bem barata, né, mano? É uma Luva que não passa de 250 reais, é isso mesmo? 250 reais é uma Luvinha com lápis contact? Ó, porque tem plástico na palma, né, mano? Vamos ver se é o plástico brabo mesmo, se é o contact grip, o mais top de linha, ou se é um lápis mais básico. Mas vou falar pra vocês tudo agora aqui no canal que é especialista, né, mano? Ó, saquinhos. Já falei mil vezes pra quem assiste o canal, se quer preservar a sua luva, Primeira coisa é lavar a luva após jogar. Segunda coisa é guardar nos saquinhos plásticos e depois na embalagem oficial, original, é isso mesmo. Tem que pôr nos saquinhos, cara. Senão nada que você fizer aí vai adiantar muita coisa. Se você deixar guardada sem os saquinhos, a luva vai se deteriorar, vai desgastar sozinha, cara. Então deixa no saquinho plástico. É uma das coisas mais importantes que você tem que fazer pra preservar sua luva aí por mais tempo. Igual as luvas do canal do Desvento tem luva de 4, 5, 6 anos aí. Desde quando eu comecei o canal tem luvas aí na minha coleção que ainda tão com gripe top, hein? Beleza? Bem, luva. Essa luvas go com um novo nome aqui, né? Agora tá It's the Prime, né? Esta é a primeira, esta é a número 1, esta é a melhor. Alguma coisa nesse sentido aí, né, mano? Achei melhor do que copiar aí a Hush, né, mano? Mas ficou legal essa. E agora o símbolo da luvas go que também agora ficou muito legal, mano. Agora sim, achei bem interessante o Helio ver aqui. Um design bem mais modernizado. Achei bem legal e não copiou nada, né? Agora ficou bem original da luvas go aí, mano. Outra nova modificação bem legal que eu gostei demais também, né? Claro, mano, é o zíper, né, velho? Ó, pra você colocar quem aqui? As talinhas, mano, proteções. Tô até com duas aqui, duas modelos diferentes. Tem as de gomos que eu mais gosto e tem essas outras aqui também. Também não é ruim, não. Mas não é as melhores. Mas aí agora você pode, ó, abrir o zíper e colocar as talas aqui, ó. Sem precisar abrir buraquinho nem nada. Achei bem legal, obrigado Luvas Go aí por estar aí ouvindo, né, as dicas do canal M2Venor. E outra dica também que eu falei pra nossa queridíssima Gabi foi trazer essa luva que eu gostei demais do modelo anterior. Quem não viu, vou deixar o link pra vocês assistirem o modelo anterior. Essa veio com corte positivo, é isso mesmo. Cortes positivos, costuras pra fora. No gecko, mano. Achei uma novidade excepcional. Já que a outra, que eles tinham trago, tava no gecko, porém negativo. Essa já trouxe no gecko positivo. Já gostei muito, hein? Ponto pra Luvas Go. Bem, o Latix Contact Grip, já testei aqui, ele tem 4 milímetros. Isso é bem legal, hein? Tem muitas que vem com 3, né? Mas esse Latix aqui é o New Basic. Não é o top de linha. Mas sim, é muito bom. Tanto tempo secos, molhado, tem uma boa durubridade, mas não é tão boa assim quanto comparado com outros Latix. Mas sim, é um Latix muito bom. Tem muito gripe, beleza? Corte gecko e ó, micro-mesh com espuma na parte do dorso todinha pra ajudar aí, ó, o amortecimento do dorso. Já o dorso vem em peça única, com Latix meio sintético e natural. Não é aquele sintético liso e duro, não. É aquele macio, né? Mais maleável, mais molinho. Então, bacana demais. Bem, essa aqui é a mão esquerda. Eu vou tirar aqui o plástico dela e vamos falar um pouquinho mais das especificações aqui. Já que a munhequeira é elástica e muito boa também, tá? Bastante boa, tá? Essa aqui não é das melhores que eu já vi, mas é boa e não é das piores que eu já vi. Bem, a cinta é de duas voltas, mas fininha, tá? Eu acredito que seja de 6 centímetros. Enquanto aí, outras marcas costumam trazer de 8, 9 centímetros. Essa vem com 6 centímetros, sendo que luvas gol vem aqui de borracha na pontinha da frente aqui, ó. Tá emborrachado. Velcro fêmea e o velcro muito bom. Já veio com o velcro já 2024. Olha só que tópico. O velcro brabão, hein? O velcro que não arranha tanto aí a sua luva lá, se for calçar. Então, vamos lá. Vou tirar aqui o plástico. Tem silicone interno? Não, não tem silicone interno. Vou tirar plástico de luva. A pior coisa que existe na vida, mano. Fala a verdade. Você gosta de tirar plástico? Eu acho que eu já belisquei essa luva aqui. Nossa, belisquei mesmo, ó. Já deu um buraquinho aqui. Ixi, Maria. Agora, essa aqui vai pro jogo, né, mano? Vai pro nosso TNT, vai pro trem, vai pro teste, com o hip e tal. Mas já belisquei a luva. Nossa. Fiz um buraquinho aqui na parte da frente. Não tem problema não. Eu vou ficar pensando isso aqui a noite inteira, né, mano? Vocês aí vão ficar felizes. Bem, vou acabar de tirar o plástico já volto. Nossa, tá um basic de muita qualidade, mano. É um contact basic com muito chiclete. Ó, e sem muita força, olha só como eu ia conseguir grudar uma na outra. Olha isso, cara. Ó, eu vou te falar, hein. É um dos chicletes mais top que eu já vi em luvas assim de cara. Quando você tira o plástico. Acho muito, ó, muito complicado. Cuidado se você fizer isso aqui com a sua luva, com essa aqui, que ela tá com um gripe muito ativo, cara. Infelizmente, eu acabei aqui, né, machucando aqui, ó, a minha luva aqui embaixo. Não tem problema não. Vai pro jogo assim mesmo. Tem, vamos calçar, né? Vamos ver se tem silicone interno. Será que tem alguma novidade por dentro aqui? Vamos lá, né? Ó, esse chiclete dessa luva é muito top. Ó, peguei o tamanho 10. A questão do tamanho tá regular, tá? Quem usa 10 pode pegar o 10 mesmo. Quem usa 9, mão menor, pode pegar o 9 mesmo. Achei que realmente tem muito gripe. Cara, é difícil você ver uma luva que tem tanto gripe assim de cara quanto essa, tá? Vamos testar na bola, né, moleque? Olha isso, cara. Tá com muito gripe, tá? Uia! Essa bola aqui tá ficando... Olha só que gripe. Ó, gostaram, né, molecada? Que isso, mano? Ô, tá com muito gripe mesmo, velho. Olha isso, cara. Olha como eu tô segurando a bola. Ó, não tô pegando meu dedão. Só dois dedos ali, ó. Caralho, cozão! Tá muito gripada, moleque. Ó, eu gostei muito de ser corte positivo no Gekko. Eu acho que pra mim é o melhor corte que existe. Justamente porque une durabilidade com pegada. Tanto que eu já mostrei pra vocês a questão de pegada, né? Sempre, ó, todos os contatos. A digital fica toda presa na bola. Então você não tem risco aí de escorregar em locais que a luva não pega. Então ela pega em todas as posições. Então tem meu respeito mesmo, cara. Todas as bolas, hein? O gripe muito top. Bola da Gawassaka também. Grudando. Tem luva aqui que passa aqui e nem chega a pegar luva não, porque não dá essa liga toda. E essa aqui tá muito confortável. Tem zíper pra botar as taulas. Gostei pra ela disso. Tá muito bonita, né? Olha só. Gostaram, né? Que luva top. Vai pra coleção, tá? Essa aqui vai pra minha coleção das luvas Go. Essa It's the Prime. Beleza? Gostar do vídeo, né? Com certeza. Porque essa aqui merece seu like. Se quiser comprar uma, tem na Real Games. Tem também no site da Luvas Go. Pode usar o .canalmita2vendo. Pra você poder ganhar descontos. Realmente, mesmo sendo um contact basic. Assim, dos todos que eu já testei e peguei de cara. Esse contact basic aqui é o melhor de todos. Ou seja, teve uma evolução nesse lápis 2024. Tô falando pra você que tá bem mais chiclete do que os outros que eu já tinha pio. Gripezinho não vai faltar. Durabilidade um pouquinho menor do que o grip da outra, né? Que é o top de linha, lácteo e tal. Mas essa aqui também, não vou falar pra vocês. Só de olhar não dá pra falar. Mas é top, hein? Gostando demais dessa luva aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Especialista em luvas. Eu sou aqui no canal do It's the Vend. Você vai conhecer várias luvas, vários modelos. É só aqui. Porque ninguém traz luvas, né, mano? Como o canal do It's the Vend. A gente traz todos esses tipos de luvas. Todas as marcas, todos os modelos. Isso aí. Fazer o que, né? Nós estamos vendo. Tchau. Fui. Um abraço. Tchau. Tchau.